Conceder a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Excelentíssimo senhor presidente da mesa e do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, ministro do Estado da Casa Civil da Presidência da República, senhor Rui Costa, ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, senhor Alexandre Padilha, procurador-geral da República, senhor Paulo Gonê Branco, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, senhor deputado federal Luciano Bivar, por economia saudar a todos que o presidente Pacheco fez nominata anterior, alguns ministros de Estado, representantes de embaixadas, embaixadores, membros do Poder Executivo, deputados, deputadas, senadores e senadoras, senhores e senhoras parlamentares, é com sentimento de muito otimismo e grande responsabilidade que represento a Câmara dos Deputados na abertura do segundo ano legislativo desta 57ª legislatura. Reitero meu orgulho de estar à frente desta Casa. A Câmara dos Deputados é o mais democrático dos poderes da República por sua diversidade política, por seu amplo debate, por abrigar as diferentes correntes políticas do país e de todas as regiões. A Câmara dos Deputados não deixou de dar a sua contribuição para o Brasil no ano passado, discutiu e alterou matérias decisões essenciais para o desenvolvimento econômico e social da nação. Logo após as urnas se pronunciarem, fomos o primeiro poder a reconhecer o seu resultado, demonstrando aí, sim, o compromisso com a democracia. na sequência, viabilizamos a aprovação da PEC de transição, ainda nos primeiros dias do governo eleito, evitando um colapso orçamentário e de gestão que se anunciava. Nós não nos furtamos ao dever constitucional de garantir a governabilidade ao país. Também votamos e garantimos as condições necessárias para a volta de programas relevantes, tais como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médicos, para citar apenas alguns deles. Atuamos pelo social e pela economia, quando, por exemplo, atendemos a solicitação do Executivo por mudanças no CARF. Em seguida, demos as condições para viabilizar a estrutura proposta pela esplanada dos ministérios com as mudanças que a Casa achou e considerou pertinentes. Todas, repito, todas as pautas de Estado andaram e receberam nossa atenção e empenho. A reforma tributária gestada, discutida, consensuada nesta Casa e no Congresso Nacional é uma das mais expressivas vitórias e uma indiscutível evolução pretendida há mais de 40 anos. Um passo gigantesco para a criação de um ambiente de negócios mais amigável, seguro, moderno e simplificará a vida dos contribuintes, bem como a do próprio governo. Outro elemento de previsibilidade institucional e jurídica, com impacto direto nos bons números da economia, foi a nossa luta pelas discussões e debates que culminaram com a aprovação do importantíssimo arcabouço fiscal. Mais uma vez, essa Casa não faltou ao país. Discutiu, emendou e confirmou os parâmetros para aquilo que é bom para as contras públicas. É uma lei de Estado, não de um governo, mas um legado ao Brasil, deixado por esta composição da Câmara dos Deputados. O balanço numérico desta Casa, no ano de 2023, é expressivo e merece ser registrado e aplaudido. Foram mais de mil horas de trabalho no plenário, com 293 sessões. Foram aprovados 137 projetos de lei. Tudo aquilo foi de interesse do Brasil, recebeu apoio, atenção e toda a energia desta Casa. E por todo esse legado, deixado e pelo serviço prestado ao País, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos aos 512 deputados e deputadas federais que honraram o seu compromisso com o povo que os elegeu. Errará, repito, errará, grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inécia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão, sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará, ainda mais, quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo, nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui, humildemente, um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Quem tanto fez ano passado, abre hoje o ano legislativo com foco, determinação e mais vontade de entregar aquilo que realmente interessa ao país. O que queremos para 2024 é mais avanço e mais aprimoramento legislativo pelo bem do Brasil. E, para isso, seguiremos firmes na prática da boa política, pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial, o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. E esse exemplo de boa política e de honradez com os compromissos assumidos dados por esta Casa, que marcou o ano de 2023 e permitiu que tantos avanços também será a tônica de 2024. E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que afirmamos, que exigimos como natural, contra a partida, o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso, sim, independência e somatório de esforços sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque, se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo e eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato, percorrendo os pequenos municípios brasileiros, como nós, parlamentares, senadores e deputados. Somos nós que nos dividimos entre plenário, ministérios e nossas bases, sendo a voz dos nossos representados. Não admitimos que sejamos criticados por isso. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer o orçamento, tenham certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Nós somos o elo e a voz dos nossos 5.568 municípios. Vejam que não faltamos ao governo e esperamos, da mesma forma, reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada. É uma cláusula pétrea do nosso dia a dia no Parlamento, que nos permite, permitiu e permitirá construir uma lealdade interna, firme e capaz de se reverter em tantos avanços. Reitero, pois, o compromisso de liderar, por mais esse ano, o ritmo destas entregas, ministro Rui, para o Brasil, com harmonia, trabalho e honrando cada compromisso estabelecido. É de minha parte, não espero, e de minha parte, perdão, não espero menos do que isso para cada um dos nossos 512 colegas de trabalho. E é com esta regra do jogo simples, essencial, que vamos fazer o nosso papel, deslegislar e aprovar todas as matérias que forem de interesse do Brasil e dos brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, essa casa nunca foi ponto de tensão, nem de desequilíbrio, muito antes, pelo contrário. Vocês, todos, são testemunha que nós fomos a casa, o equilíbrio entre poderes nos momentos recentes e tensos de nossa República. Neste ano, nós temos alguns compromissos inadiáveis, fundamentais, e tenho certeza que cada um de nós estará à altura desta missão. Vamos seguir como locomotiva das reformas pleiteadas pela sociedade, desenhando soluções de consenso que, se não são ideais, são as possíveis na diversidade de interesses típicos de um país grande, complexo e diverso como o Brasil. Vamos aprovar sempre o que foi importante para o Brasil e para os brasileiros. Não nos permitimos revisar matérias canceladas por este Congresso Nacional. Não aprovaremos retrocesso de qualquer natureza. O Brasil pede para seguir em frente e não podemos olhá-lo através de um retrovisor. Temos, essencialmente, pressa em crescer. Para esta nossa segunda sessão legislativa ordinária da 57ª Legislatura, continuaremos dando nossa contribuição para o desenvolvimento econômico, social e político do país. Temos uma agenda inicial já prevista, a regulamentação da reforma tributária, a retomada da discussão da reforma administrativa e a aprovação da pauta de projetos da chamada Pauta Verde, para consolidarmos a participação do Brasil na COP30, que será realizada em Belém no ano que vem. Neste ano, iremos apreciar a vasta legislação infraconstitucional atinente à reforma tributária, contribuindo, assim, para melhorar nosso ambiente de negócios, atrair investimentos e reduzir os custos que corroem a nossa competitividade. Da mesma forma, se no ano passado apreciamos e votamos diversas matérias voltadas para a sustentabilidade ambiental, neste ano, continuaremos a priorizar o debate sobre os projetos relativos a essa área. O Brasil tem enorme compromisso com a chamada Pauta Verde, fundamental no esforço global que tem sido feito em busca da proteção ao meio ambiente, da transição energética e do fomento da economia sustentável. Todos sabem que defendo a necessidade de uma reforma administrativa que atualize o serviço público brasileiro para a terceira década deste terceiro milênio. Trata-se de uma proposta que mantém as conquistas, mas que, acima de tudo, busca racionalidade, eficiência e uma melhor prestação de serviços à população. Todos sabem também que a vontade deste presidente é sempre, foi sempre e será sempre submetida à discussão democrática e só vai adiante quando for basicamente consensuada. Nossa agenda é discutida à luz do dia, com transparência e participação dos partidos através do hoje efetivo e funcional Colégio de Líderes. Aproveito aqui a oportunidade para, em nome de todos e da mesa diretora, agradecer a este colegiado que trabalhou arduamente no ano de 23 pela enorme contribuição que ele tem dado ao andamento dos trabalhos desta Casa. Queria aqui me congratular e parabenizar a todos os líderes que funcionaram em 23, os que retornarão em 24 e os que assumirão esta árdua e difícil missão neste ano. neste ano não poderemos deixar de dedicar atenção também ao uso crescente de uma coisa que é essencial, mas muito polêmica, chamada e crescente no uso crescente da inteligência artificial. Sabemos que, sem a necessária regulamentação da inteligência artificial, esses instrumentos podem, entre outros males, distorcer a vontade popular, sobretudo em ano eleitoral. Essas distorções comprometem a representatividade dos eleitos, afetando, assim, um dos fundamentos essenciais à nossa democracia. Por fim, continuaremos a contemplar a agenda social para que as demandas da população não sejam negligenciadas e para que possamos reduzir as injustiças sociais. Fato relevante neste sentido foi a institucionalização no ano passado da bancada negra da Câmara dos Deputados, composta de mais de 120 deputados e deputadas. Este grupo passou a ter voz e voto permanentes nas reuniões do Colégio de Líderes, tal como já acontecia com a bancada feminina. Não usurparmos os limites estabelecidos pela Constituição, assim como não permitiremos que o façam conosco. Estarei sempre atento e vigilante em relação ao papel institucional de cada poder da República. Neste ano legislativo, agora inaugurado, nosso desafio é seguir avançando sem embates, sem acirrar polarizações, com respeito e numa construção interna positiva. Tenho a sincera esperança de que nossa condução participativa, respeitosa, compreendendo as diferenças e buscando pontos de união, se reflita em nossas ruas, casas e locais de trabalho. É hora de encerrarmos essa polarização raivosa para abraçarmos o sadio e necessário debate de ideias, tal como deu exemplo esta Câmara dos Deputados no ano de 2023. Meu sentimento hoje é de otimismo e de confiança na capacidade do Legislativo de continuar trabalhando em sintonia com os mais caros anseios populares em parceria colaborativa com o Executivo e com o Judiciário. Vamos em frente, boa sorte a todos e um bom 2024 para todos nós. Muito obrigado. Obrigado.